Eu não sei o que que eu faço Ô Joe! Caramba! Ô Joe! Nossa, pô, para velho! Que bom o quente é! Ô Joe! Ajuda aqui, mano! O cara pôs a mão em mim! Que desgrama! Nossa! Segura aqui, Joe, a câmera! O que que aconteceu? Coisou minhas costas aqui, mano! Vixe, olha aqui, rapaziada! O que que ele arrumou, mano? Pôs a mão nele? Quem que puxou? Não, falei pro Léo lá, viadinho! Mano, tava saindo fumaça ali no chão, rapaziada do céu! Ô, o que que você fez isso, velho? Calma, mano! É, Joe, lá, cê tá vendo? O cara já tá lá na porta da igreja, mano! Marcelo, vou voltar aqui de novo, Marcelo! Tanto que eu trouxe até o fazendeiro do bem pra ajudar a nós! Aí, rapaziada, o fazendeiro do bem aí, ó! Ó, o fazendeiro! Só segue nós, cara! Beleza? Entendeu? Marcelo vai lá, mas antes de tudo, Marcelo! Mostra aí o boot pro fazendeiro que nós deu pro fazendeiro aí, rapaziada! Então, é isso aí, galera, ó! Boot top! É isso aí, só pra vir gravar, firmeza? Ô, Joe, qualquer coisa eu gritar... Não, beleza! Eu vou ficar aqui, mano! Eu falei pra você, não ir lá! Então eu vou lá tentar falar com ele primeiro sozinho, firmeza? Então vamos, então fica aí que eu vou lá! Rapaziada, eu vou lá, vamos ver o que que vai dar, mano! Eu quero falar com esse cara! Olha o jeito dele! Ô, senhor doido! Ei! Mano, galera, ele fica na porta da igreja esperando, mano! Ô, senhor doido, você viu que que eu vim com meus amigos? Mas eu tô sozinho aqui porque eu quero falar com você, cara! Várias pessoas tá perguntando lá pra me descobrir quem é você, então eu vim atrás disso! Você pode falar comigo ou não? Olha lá, galera, ele vai entrar dentro da igreja! O que que é isso que tá pegando? Ai, pegou! Galera, eu trouxe uma lanterna antes de precisar clarear! Meu Deus, mano! O que que você tá fazendo, senhor? Você pode falar comigo ou não? Galera, meus amigos tá lá fora! Galera, olha, mano! Por favor, cara! Você pode falar comigo ou não? Galera, ele não quer falar comigo, mano! O que que eu faço? Deixa eu sair daqui de fora lá, velho! Deixa eu sair aqui, mano! Rapaziada, o cara não quer falar comigo o que que eu vou fazer, mano! Eu não sei o que que eu faço! Ô, Joe! Caramba! Ô, Joe! Nossa! Ô, para, velho! Que bom quente é, hein? Ô, Joe! Vai lá tentar ficar lá, caralho! Ajuda aqui, mano! O cara pôs a mão em mim aqui e desgrama! Nossa! Segura aqui, Joe, a câmera! O que que aconteceu, mano? Coisou minhas costas aqui, mano! Caramba, velho! O que que ele arrumou, mano, é? Pôs a mão nele? Quem que puxou? Não, falei pro Léo lá, velho! E o outro, ó! Mano, tava saindo fumaça ali no chão, rapaziada do céu! Ô, o que que você fez isso, velho? Meu Deus do céu, mano! Calma, mano! Esse cara é, mano, engraçado, Marcelo! Tá sujo aqui, velho! Tá sujo, deixa eu limpar aqui! Mano, você é louco, rapaziada! Olha lá, olha lá, Joe! Olha lá, olha lá! Vixe, de novo ele pegou aquilo lá, mano! Ó! Cuidado, Marcelo! Cuidado, mano! Pra que que você fez isso com isso, velho? Você costucou... Ô, Joe, eu nem mexi em nada, nem sujei lá o bagulho, velho! Ô, Joe, vamos fazer assim, mano! Cuidado, Ian! O fazendeiro veio com nós pra ajudar! Vamos entrar lá na estrangeira! Vamos lá, toma cuidado, mano! Vamos! Vamos lá! Vamos, vem, mano! Vamos fazer assim, Joe! Como você também é mais corajoso que ele, tenta conversar com ele, eu vou filmar! Vamos lá, né? Vai, fazendeiro, com ele! Galera do céu! Entra lá, Joe! Tenta vir lá! Rapaziada! Eu tenho uma surpresa! O Joe vai ficar brabo! Mas eu tive que trazer! Olha! Trouxe o K2! O Joe vai ficar brabo! Joe! Ô! Ele nem responde? Não responde! Não, não, vai lá não, mano! Você é louco! Olha aqui, Joe! Que eu trouxe! Vixe, mas que que é isso aqui, mano? É o K2, mano! Mas pra que que serve isso aqui? Eu quero ver se tem algo nesse cara, velho! Mas se tiver, o que que acontece? Se tiver, vai ser igual eu te falei, fazendeiro! Olha! Vou explicar, você olha! Isso aqui... Deixa eu ver se tá ligado! Aí, tá ligado! Se tiver algo com esse cara, essas luzes, quanto mais perto que tiver da energia negativa... Aqui eu vou, que eu tô tremendo, velho! Aqui vai chegar perto do vermelho, tá bom? Não, beleza! Mano, ó! Chega mais pra cá, Joe! Não encosta nele! Deixa eu vir e pegar nessa barra! Deixa eu covar e sorrudei pra cá! Deixa eu não toque, não sei não, mano! Ó, você não fala com nós! Eu quero descobrir, cara! Se realmente tem alguma coisa aqui com você, ó! Se tiver... É só chegar perto desse aparelho aqui, ó! Nada, Joe! Sério agora, mano! Fica do lado de cá, mano! Fazendeiro, passa de cá! Põe na frente dele, Joe! Aí, põe perto! Põe perto! Põe perto! Se tiver alguma coisa aqui perto desse cara, ó! Esse aparelho aqui vai acender umas luzes, ó! Nada, Joe! Nada, viado! Meu Deus, mano! Põe perto! E agora? Vamos ver! Pera aí, mano, vixi! Pera aí, mano, vixi! Pera aí, que eu tô sentindo algum barco aí! Não, testa não! Tá ligado o aparelho? Vê! Vê! Tenta aí de novo, Marcelo! Aperta! Aperta! Não, mas tenta aí, vamos ver! Fala mais uma vez! Olha lá! A viada lá! Quem chegou? Calma, você tem que ter calma! Não apavora não, velho! Tchou! Aí, levantou! Pera aí, mano! O bagulho piscou, velho! Eu vi! Pera aí! Você viu que você apertou duas vezes? Não tava... Vixe, eu tô até arrepiando aqui, mano! Aqui! Você viu que você apertou duas vezes? Mano, ele tava fazendo alguma coisa pra as pessoas perceberem que ele é pessoa do bem! Será, mano? Aí, você viu? Será que esse cara do mal não é, velho, dentro da igreja, velho? Então! Não tem como, Gilmo! Só põe perto da porta! Vamos ver, velho! Fazendo de... Só fica aqui, não é? Mano, ele fez alguma coisa... Põe fora da... Fora! Fora! Vai! Se tiver alguma coisa com esse cara aqui, a gente sabe que a igreja é do bem! Mas, mesmo assim, pode ter coisa ruim com ele! Só chegar aqui perto! Nada de fora da igreja, não põe dentro! Não, viagem! Você é louco! Aqui de dentro! Se tiver alguma coisa com esse cara... Olha aí, Gil! Mano, tem alguma coisa com esse cara, mano! É só chegar perto dele, Marcelo! Você chegou a ver? Você viu? Ele viu, Gilmo? Viu, hein? Mano, eu vou tentar pegar esse cara... Não, Gilmo, mas lá dentro da igreja da BO, mano! Da BO! Não, mano! Nem mexe com isso aqui, mano! Você lembra que eu te falei com isso aqui? Isso aqui é doido, filho! Você é louco, mano! Não, Gilmo, eu quero ver, mano! Deixa eu ver, lá! Boa! Vai lá, vai lá, mano! Cuidado! Ali, 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 Gilmo! Nossa, mano! Cuidado, Marcelo! Não, não, não! Pera aí! Rapaziada! Eu quero ver, Gilmo! Aí fica só os dois aqui perto da porta aqui! Foi mesmo? Puxa lá! Já pegou a vaso? Mano, o bagulho tá limpo aí, Marcelo! Vamos ver, Gilmo! Vamos ver, Gilmo! Pra que que você tá fazendo? Será que tem aqui, Gilmo? Ei! Deixa eu ligar! Olha lá, Gilmo! Tá ligado! Ali! Olha aqui, Gilmo! Só dele que tá varrendo! Olha aqui! Olha aí! É energia através da vassoura, mano! Olha aqui, mano! Que céu! O que é isso aqui, velho? Ô, Gilmo! Não vou nem mexer nisso aqui mais, não, mano! Não, não! O que é de não? Joga-se fora, um bicho! Não! Isso aqui é louco, velho! Ô, Gilmo! Olha aqui! Não sei se você vai perceber! Pega! Não tá quente? Não esquentou? O bicho tá quente pra caralho! Por que, mano? Não dá! Galera, tá quente! Por que será, Gilmo? Uai! Mano! Ele tá transmitindo alguma energia ruim pra isso aí, mano! Cara! Ô, Gilmo! Não sei, mano! Não sei o que não vai fazer com esse cara, não! Fazendeiro! O que que você dá aí? Não, não! Nem adianta você chegar muito perto assim, não, fazendeiro! Olha lá, Gil! Olha lá! Vixi! Que que é isso que ele fez da... Tira! Tira! Sai daí, fazendeiro! Vem! Passa pra cá! Aí! Passa! Passa, mano! Vem! 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 Pra cá, aqui ó! Que que aí fez! Que que ele fez, depois da a mão? Não sei! Você viu, Gil? Vai, mano! E não foda que toda hora que ele encosta, sai fumaça da mão! Deixa eu ver, mano! Sério... Hum! e vai lá montanha tá vermelho de ou fazendo assim você quer ir lá para o carro você quer ficar aqui e que que tá falando aí fala pela primeira vez o quê e pera ele vem aqui fazendo ele vem aqui e ele agora tem que conversar com ele e como é que é eu sei que é o cara seu amigo de chapéu eu não entendi mano cara peraí fala direito para nós você pode sentar lá para nós escutar peraí mano mentira velho vem aqui para você ver o que ele falou fazendeiro vem aqui joe escuta essa vem vem cara por favor fala aqui que você acabou de falar meus amigos não tá acreditando eu sei que o seu amigo que ele tá entre vocês tem um homem tipo ele de chapéu preto o fazendeiro do mal de como é que ele sabe disso assim como você tá falando essa pessoa não faz mal ninguém como que tem esse cara e ele tá trazendo coisa ruim para vocês o louco mano como que ele sabe desse cara aí não sei mano olha aqui então que eu tô arrepiando cara mas não é esquisito isso aí mano como assim Marcelo que eles mano como que ele sabe o que que é que esse dia do fazendeiro aqui mano como que ele sabe o que que aconteceu lá naquela mata lá viado você lembra daquela mata lá o que que aconteceu lá que nós conversou lá fazendo dia para o mal fazendo dia para o mal falou que amaldiçoou cada um cada um de o que 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 tá fazendo hoje o homem que ele sabe mano e falar esse cara é muito esquisito joe peraí viado ou como que você sabe disso tudo vai lá de ou tudo para ele é querer limpar só fala para nós cara como que você sabe desse fazendeiro como que você sabe desse fazendeiro quando segura que vem aqui ó e ou fala para nós cara como que você sabe desse cara que você sabe desse cara pra você sabe desse cara o que você sabe desse cara é muito Amém.